E aí Clashers, beleza? O vídeo de hoje está muito engraçado e vale a pena você compartilhar por quê. O vídeo de hoje eu peguei uma batalha muito louca que o cara me deixou com 66 de vida só na torre e por ele não ter feitiço nenhum, ele perdeu a batalha, velho. Então eu recomendo você compartilhar esse vídeo aí e marcar o seu amigo mostrando pra ele que vale a pena assim levar feitiço de veneno, faripal, enfim, qualquer outro tipo de veneno, feitiço que dê dano. Porque esse cara se ferrou literalmente e eu ganhei a partida, mano, que eu falei, caraca, não tinha como, velho, não tinha como eu ganhar a partida e eu levei a melhor. Então pega lá nesse vídeo que tá muito legal e tamo junto. Ah, e antes que mais nada, já mete o dedo nesse like porque like é sensacional, né? E se você não for inscrito no canal, inscreva-se pra ficar a parte de toda a novidade de Flash. Foi eu! Bom, galera, então tá aí na tela o replay que foi contra o Big Papa e eu tive que compartilhar com a conta do Play Insano porque eu não tô conseguindo um lugar aqui do PC da conta, né? Porque o BlueStacks dá muito erro, dá muito bug. Então bora lá pra assistir esse replay e eu vou te mostrar só porque você tem que usar feitiço, seja raio, faripal, qualquer outra coisa. Bom, a partida ela começou meio parada, né? E eu acho que o cara, ele levou um pouco de vantagem contra mim. Eu não soube se defender direito com ele, né? Até porque eu não tô jogando muito tempo com essa conta do Play Insano. É... Muito tempo não, né? Eu não tô jogando muito porque eu dei uma parada, tava focando mais na conta da sua mãe. Então eu não tô... É... Assim... Crack nessa estratégia. Eu destreimei. Se bem que eu posso dizer assim. Eu acho que errei nessa parte que eu dividi a Mosqueteiro ali. Era pra ter jogado as três no cano porque o Spark tava vindo. E ele veio com o Spark Bruxa, veio muito pesado pra cima de mim. E ele conseguiu ali dar muito dano na minha torre, né? Destruir a torre e ainda ir lá pra cima do meu rei. E repara que a Valkyria dele também tá chegando ali na minha torre. Deve dar um hit só, lá, como eu falei. É... Eu consegui me defender daqueles parques, só que ainda eu tomei um hit depois porque ele jogou os servos na frente defendendo. E olha só a minha torre. Tá assim. E eu praticamente já tava perdendo as esperanças porque a pessoa... Olha só, ele jogou o corredor e eu peguei ali, véi. E não sabia o que lançar. Lancei os bárbaros e falei pronto, perdi a partida. Sessenta e seis lives. E agora que a partida fica mais emocionante, cara. Eu joguei o chorinho porque eu falei... Eu desacreditei. Mas eu vou falar pra vocês, não desacreditem mesmo que fique com um de vida. Porque sempre você tem esperança. Porque a esperança é a última que morre, né? E quando você morrer aí, acabou. E olha só. Eu joguei o coletor ali na frente pra defender. Porque ele, de qualquer modo ali, qualquer hit, ele mata a minha torre, né? Então, ele veio pesadão pra cima de mim. Reparem, na hora que ele jogou o gigante ali, ele errou. O gigante foi lá pra outra torre. Que se tivesse descido pra minha, véi, eu já tinha perdido essa partida. Mas não. A sorte tava ao meu favor. Eu fui com tudo pra cima dele. Pra pelo menos tentar levar uma torre. Ele jogou ali os barbos, né? Conseguiu se defender bem na minha mosqueteira. E o corredor dele tava vindo. Nível oito. Eu joguei já o coletor ali pra defender. E eu tô só aqui embaixo, né? Defendendo. Porque eu tenho que sempre manter o coletor ali. Porque ele tem gigante e corredor. Olha só. Ele jogou o gigante. O bom que minha Valkyria voltou, né? Ajudou a dar um hit. Olha só. O gigante vindo. O gigante vindo. Babu. Deram o hit. Não conseguiu. E eu já destruí uma torre dele. E a outra só tá com 572, hein? E estamos indo pro... É... Segundo e finais. Botei um coletor ali em cima. Eu acho que ele se desesperou um pouco. E olha só, velho. Ele jogou o corredor de novo. Eu botei a Valkyria. Botei ali os meus Goblins. E ainda tem muita partida pela frente. Foi pro tempo estendido. Eu tô indo lá atacando, né? Agora eu joguei os Bárbaros ali do outro lado. E eu fui pro... Pro vamos ver, cara. Olha só. O gigante dele tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Eu botei o coletor. Mas lá em cima eu tava destruindo. Vocês repararam aqui embaixo, né? E olha só. Se ele tivesse feitiço zap. Qualquer outra coisa, velho. Ele teria ganho a partir de 3 estrelas. E eu tive que rir, velho. Porque essa partida foi muito top. Compartilha com seu amigo. Pra ele ficar ligado. Feitiço sempre no deck. Tem que ter feitiço. Seja ele qual for. E se não tiver, vai perder. Então, compartilha, galera. Compartilha esse vídeo. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Tamo junto. Até a próxima. Puuu.